Você provavelmente já viu alguma vez na vida ou ouviu falar do Playstation 3 Esse demonão aqui Mas e do PoliStation 3? Você já ouviu falar? Esse aqui só os brabo O maluco é brabo E aí pessoal, bem vindos ao Assoprafitas, tudo beleza? É claro Uma história muito conhecida é do PoliStation Que lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000 Muitas crianças ganhavam um Achando que era o Playstation de verdade Porque ele era uma cópia do Play 1 Do Play 1 Bolinha Existia o modelo do Fat também, mas o Bolinha era o mais famoso E quando a criança abria toda feliz Via que não ia ser dele E sim fita, cartucho de videogame De Nintendinho Jogos dos anos 80 20 anos antes do Playstation O clássico engana, trouxa No caso o pai ficava feliz Porque pagava mais barato, o pai e a mãe trouxa era quem ganhava É impressionante o grau de maldade que vocês têm Esse aqui é o PoliStation original Baseado no Play 1 Bolinha E esse aqui é o PoliStation 3 Baseado no Playstation 3 Fat Teve do 2, do 3, do Play 4 e até do Play 5 Hoje é o 3 Será que são os mesmos jogos de Nintendinho, pessoal? Vamos descobrir Vai ser a minha primeira vez abrindo esse kit fenomenal do PoliStation 3 Que o Portuga lá da Super Anos 80 me emprestou Então vai ser uma surpresa Vem junto comigo Aqui tá o PoliStation 3, pessoal E o cafezinho também tá servido Ó, cafezinho com leite, tá bom Aceita um gole, ó Tá bom, tá bom Ai, que delícia Tamo aqui então, galera O PoliStation 3 Não se chama mais PoliStation É o X Mega Game Fan Mas nunca vai perder seu nome de canalha Atrás é exatamente igual na frente Perfeito Do lado, aquela logo Feita pelo sobrinho do chinês Topzera demais Olha o que vem incluso O controle que ainda imita do Play 1 Aquele sem analógico A fontezinha A arma de fogo Não, tô brincando A pistolinha O console e o Super Cabo AV 4K Mentira É 240p, 480p Sei lá, isso é demonhão Ok, então Vamos abrir este tesouro Nossa, abriu ao contrário Caiu, quebrou tudo É difícil, né? Não dá pra saber Onde que é a frente Onde que é a costa do bagulho Já nos deparamos aqui Com o Super Controle Preto do Play 1 Eu acho que se pesar 5g isso aqui, velho É muito, mano Ok, ok, ok Ok, tô confuso Tô confuso Eu achando que era um produto totalmente chinês o tempo todo Mas aí me deparo com manual em português Manual de uso Isso aqui foi feito no Brasil, velho Foi, mano Não é possível Desculpa, China Então tá aqui, pessoal O Super Polystation 3 Tá aqui o bichão Deve pesar que é umas 50g no máximo Bagulho bem xing-ling Produzido no Brasil Mas levinho demais Ó o botão, ó Aqui atrás vai a fonte E o cabo de vídeo Ah, e se liga, galera Eu achei que esse aqui Ele não ia fita Não ia cartucho Iam ser só os jogos da memória Mas tem espaço pra cartucho Tá ligado? É escondidinho aqui, ó Só que eu não tenho nenhum cartucho no momento Vamos ter que jogar os jogos da memória Eu acho que tem jogo da memória Não tem? Eu espero que sim Senão esse vídeo nem existe, na verdade, eu acho Olha esse canhão Você tá maluco? Provavelmente são os mesmos jogos do Poly 1, né? E Nintendinho por causa da arma Que é os jogos de Nintendinho tipo Duck Hunt Vamos ver se tem Enquanto esse aqui pesa os seus 5kg Esse aqui pesa os seus 5g Teve um filho bonitinho, olha só Um filho produzido aqui em Manaus Na X Mega Game Uau Pessoal Por isso aqui ser muito simples Eu não vou conseguir capturar ele É bonitinho Que nem eu faço aqui com os consoles Eu vou ter que filmar a televisão Tipo o YouTube lá em 2010, 2008 Que você filmava a tela Eu vou tentar fazer o máximo pra ficar legal, tá bom? E ó, enquanto eu vou montando aqui o game Eu convido todo mundo a já deixar o like no canal No vídeo e se inscrever no canal Que ajuda demais Beleza? Muito obrigado Muito obrigado Impressionante como essa fonte tem o peso de uma pena Mãos ao alto Cara, olha o tamanho desse fio aqui Velho Tem 30cm Eu vou ter que jogar beijando a televisão A fonte também tem o fio tão curto Que eu vou ter que pegar uma extensão Velho Que isso, mano? Eita Nossa senhora A hora da verdade Estou nervoso Eu acho que não tem luz, não Não sei se ligou, não Vamos botar aqui no canal Ah, é Tem que botar o cabo de vídeo O jumento Mano Os filtros aqui é muito curto, velho Que ódio Será que o bagulho não funciona, velho? Não tô conseguindo dar sinal, galera Eu vou tentar mudar pra parte de trás dos cabos Às vezes o painel frontal dessa televisão tá zoado de coisa Uma hora depois Aê, pessoal Funcionou, velho Era as tomadas meio cagadas aí O bagulho tem 5cm de fio Agora eu vou tentar ajeitar a câmera E não ficar com essas listras cagadas aí Já volto Ok, pessoal Prontos pra jogar Eu tô numa posição aqui bem desconfortável Porque os fios do videogame são muito curtos Vou ligar aqui, ó E tá aí, rapaziada Então aqui, pessoal Temos todos esses jogos em Nintendinho, né? Do NES Vamos ver se pelo menos a seleção é boa Tem Mario Tem Contra Tem Galáxia Tem Battle City Provavelmente eles não tinham os direitos desses jogos Duvido que a Nintendo Alguém tenha vendido pra eles Eles meteram o louco mesmo Mas é isso aí, ó Contra 2 É o Super Contra? Nossa, galera Olha que legal Pô, isso aqui é legal Pra quem é fã de Contra que nem eu Tem um menu só de Contra Aqui o Super Contra que é o 2 Nossa, tem muitos Contras, velho Vamos abrir aqui o Super Contra Pessoal, vai tá um pouco tremida a tela Alguma linha ou outra Mas eu fiquei uma meia hora aqui Tentando deixar o melhor possível Pra ele ficar tão cagado Então é isso aí, ó O Super Contra tá rolando A emulação Que isso aqui, na verdade, é uma emulação, né? Tá rodando bem O jogo tá normal, aparentemente Talvez um pouco acelerado Um jogo bom pra testar se tá acelerado Não é o Mario, né? Que a música dá pra perceber de longe Às vezes fica meio zoado Vamos lá, vamos indo Não, tá top demais, galera O Super Contra aqui já é bala Eu manjo mais o Contra 1 Mas esse aqui é excelente Vamos ver outros jogos Vou reiniciar aqui Vamos lá Super Mario Bros Nossa, se tivesse uma seleção E pudesse jogar, sei lá, o Mario 3 Aí explodiria a minha cabeça Mas tudo bem O 1 já é esperado, né? Esse aqui todo o PlayStation tinha Xiii, mano Tá aceleradaço o game Tá tipo, mano Tá com a velocidade dobrada Tá muito rápido isso aqui, velho Que nem eu falei pra vocês Às vezes a emulação fica acelerada Tá maluca essa emulação, mano Meu Deus Pega a vida, hein? Bom, pelo menos não tá lento Mas deve ser tipo speedrun, velho É só olhar o timer ali em cima contando Olha como tá o dobro do tempo, velho Tá loucão, mano Louco, louco, louco da cabeça Ah, errei o pulo Foi culpa do acelero Massa, Mariozinho Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui Aqui temos jogos das Olimpíadas E olha ali, galera Tá vendo escrito 999 mil jogos em um, né? Um milhão de jogos em um Só que, na verdade Se você vai pro final da lista Você vê que só repete os mesmos jogos Tá ligado? Os caras é safados, velho Mas isso aí era praxe, né? Os caras metiam esse louco Ó, aqui tem o Double Dragon 2 Esse aqui não era tão comum de ver Legal Queria achar algum jogo diferente mesmo Tipo um Mario 3 Ou um bagulho assim Diferenciado Nossa, tô dando chuta invertida Que nem uma mula Esse jogo aqui eu não sei jogar Vou é poupar vocês do meu sofrimento Qual que é esse hurdles aqui? Ah, Olimpíadas Pirateado Sem o nome Sem a logo ali E chama hurdles Os caras meteram essa Modificaram o jogo, velho Nossa, esse aqui é foda Tem que amacetar o controlinho aqui Pra conseguir Vamos lá Qual que é o botão aqui? Seria o X Agora que eu percebi É legal que o controle Não tem nenhum R1 Nem L1 Aqui em cima Pra bonito tudo, velho Meu Deus Nossa, que fureia largada Ô, burro Bom, pelo menos eu sei que é o X Ah, tem que pular também? Ih, diabo Ah, mano Eu achei que era só correr Fia do mamãe Ah, meu Deus do céu Ganhou só porque Eu não tava familiarizado, hein Fia do mamãe Porra Os dois chorou Vai chorar na cadeia, então Conte Energy O cara modifica o nome dos jogos E dane-se Nossa, eu sempre odiei esse jogo Que eu vou odiar hoje também Não vou nem jogar Fórmula 1 Ó Fiquei brabo Sempre tinha Não tem muitos jogos diferentes, galera Do que costumava ter já Em jogos da memória Geralmente eram jogos assim mesmo Faltou o Road Fighter de carrinho Às vezes tá ali Eu não vi ainda A coisa mais legal é o Contra Que tem todas as variações de Contra Achei isso bem da hora Na verdade Deixa eu desligar essa Fórmula 1 Pinto mole aqui Deixa eu ver o que é Esse Contra maluco aqui Vamos dar uma olhada O Super Contra, tô ligado Cannon Gun O que é Cannon Gun? É um Contra... É o outro nome do Contra? Mesma coisa? Começa com uma arma a mais? Deixa eu ver É isso mesmo, ó Ih, jogo cheatado, galera Você já começa ali com uma arma absurda Legal Pelo menos tem umas versões modificadas Do jogo que muda alguma coisa Não é só balela Que nem costumava ser Às vezes o Mario começava na segunda fase Esse tipo de modificação besta Só pra repetir na lista o mesmo jogo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que presta diferente Ah, o jogo do Pato Que o Duck Hunt aqui Tá com o nome de Clay Shoot Mas Clay Shoot Não é aquele outro jogo De atirar nos pratos? Eu tô um pouco confuso Vamos lá Atirar aqui em direção da televisão Vamos ver se a mira tá funcionando É, é dos pratos Não é do pato Eles misturaram o jogo dos patos Com o jogo dos pratos O menu do jogo do... Nossa, velho Quebrou! Puta não Tá pedindo... Não, não, velho Que bom, mano Plástico seco do diabo Ó, aqui é o do pato de verdade Aí sim Olha De perto acho que funciona Vamos ver Ok Pelo menos funciona Eu acabei de lembrar pessoal Antes de acabar o vídeo Que eu tenho uma fita de Poli Station aqui Vamos testar se tá funcionando Aqui galera Fita do Poli Station toda suja 15 jogos em 1 Acho que é isso É as mesmas fitas do Poli 1 Vamos ver Funcionou, velho É pessoal Slot de fita tá funcionando também É as mesmas fitas do Poli 1, né Essa fita eu já joguei aqui no canal Tem uma seleção bem legal Ah não, esse aqui é meio merda Esquece Pessoal, esse aí foi o Poli Station 3 Eu podia arrumar o 2, o 3, o 4 e o 5, né Os chineses são nervosos, mano Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final, galera Vocês são demais mesmo Obrigado de coração E lembrando que esse boné irado que eu usei no vídeo E também o boné oficial do Assopra Fitas Você encontra na loja As Baratas Link na descrição ou no comentário fixado Valeu mesmo, galera Tamo junto Um grande abraço do Guzang E até a próxima